Eu não costumava me importar com nada, mas agora é diferente. Acho que cometi pecados imperdoáveis. Mas, se isso significa que eu poderei voltar ao meu pai, eu faria tudo isso de novo. Essas são as palavras de Annie Leonard, a personagem que nós vamos ver tudo sobre ela agora. Salve fanáticos em Attack on Titan e fanáticos na Annie! Esse vídeo faz parte de uma série de histórias de personagens, e pra não perder nenhuma história completa, se inscreva agora no canal! Annie é ex-integrante da PM de Paradis, e suas habilidades foram notadas como excepcionais com espadas e combate desarmado. Isso lhe rendeu a quarta classificação entre os guerreiros, e ela é conhecida por gostar de estar sempre sozinha, e lutar e trabalhar com os outros é uma grande dificuldade pra ela. Annie possui a habilidade de se transformar em titã, conhecida como a titã fêmea. Ela foi treinada desde criança pelo seu pai, e foi selecionada em Marley para ser uma das portadoras de titã. Annie decidiu lutar e se tornar portadora de titã, pra dar uma condição melhor de vida para seu pai, que era Eudiano. Do momento que ela se torna titã, seu pai ganha grandes benefícios dentro do governo de Marley. E no ano de 845, Annie é enviada para a missão de recuperar o titã fundador. Junto com Reiner, Bertold e Marcel, Annie foi nessa missão ainda adolescente. Annie se passou por uma cidadã de parados durante muitos anos, até uma intensa batalha com Eren Yeager, onde ela se prendeu no cristal. Seu cristal foi levado e preso no subsolo, e ela permaneceu lá por mais ou menos 4 anos. Foi quando Eren ativou o estrondo, e desfez todo o endurecimento de titã que existia, Annie foi automaticamente liberta do seu cristal. Segundo Isayama, a aparência de Annie foi inspirada na cantora Avril Lavigne, e a aparência de Annie é consideravelmente baixa. Seu corpo é pequeno, porém muito definido. Com seus cabelos loiros e a franja caindo do lado direito, ela mantém sempre o mesmo penteado. O seu rosto é suavemente oval, seus olhos azuis, o nariz romano e a sua pele pálida. Seu cabelo, quando solto, desce até a nuca. E apesar da sua bela aparência, seus olhos são um pouco agressivos, digamos assim. O estilo mais casual da Annie consiste em um moletom com capuz e calças cinza ou pretas. Durante as suas missões, fica claro que ela sempre usa o seu anel de prata, que funciona como um minúsculo canivete. Usando a lâmina que existe nesse anel, ela pode se ferir e se transformar em titã. Já na sua forma de titã, a aparência de Annie muda um pouco. Na sua forma titânica, dá pra reconhecer alguns detalhes de Annie. E o seu rosto, assim como o resto do seu corpo, é coberto de músculos e juntas. Esse titã não tem pele. E a pele, naturalmente, é uma grande defesa pra maioria dos titãs. Já que a pele de titã é extremamente resistente, podendo ser cortada apenas com lâminas feitas do bambu de ferro, que é o equipamento usado pela tropa de exploração. Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz colaborativo com o canal Fala Nerd, onde a gente falou da fraqueza de cada um dos nove titãs originais. Pra você ver o vídeo na sequência, clica aí no card. A titã fêmea, apesar de ser muito forte, veloz e ter vários benefícios, ela tem a fraqueza de não ter pele, sendo que ela fica um pouco mais exposta que os outros titãs. E a personalidade de Annie vem desde a sua criação e na sua infância, pois ela se tornou uma pessoa isolada, pouco comunicativa, e que não cria amizades facilmente. Annie tem várias dificuldades de demonstrar suas emoções, sendo que ela raramente é vista sorrindo, e frequentemente tem um rosto sem expressões. Ela parece apática, parece sonolenta, e com pouca vontade de fazer o que tem que ser feito. Antes de ser descoberta como titã fêmea, ela dizia que seu objetivo máximo era entrar na PM para obter uma vida fácil. De modo geral, Annie tende a ter uma visão realista da vida. Ela tem um profundo senso de dever e retidão, mesmo com as ideias deturpadas de Marley. Tudo que ela, assim como a maioria dos guerreiros eudianos que lutam por Marley, querem é dar uma vida melhor para sua própria família. Porém, ela foi uma das muitas que viu que em parades não existem demônios. As pessoas são normais, como qualquer uma outra. E que tudo que Marley inventou foi apenas para manipular os eudianos que existem em Marley. Annie no seu dia a dia costuma ser sarcástica, e ela também pode surpreender, como por exemplo, quando ela foi cercada na estratégia do Armin de descobrir se ela era a titã fêmea. Ela se recusou a entrar no porão e deu uma gargalhada, o que deixou todo mundo surpreso, já que a personalidade dela não aponta para isso. Annie é sem dúvidas altamente inteligente. Ela consegue desenvolver estratégias, e demonstrou velocidade para criar resolução de problemas. O que demonstra raciocínio lógico rápido. Esses traços de personalidade, junto com a sua atitude calma e habilidades analíticas, fazem dela uma ótima estrategista. Quando ela está fingindo ser uma cidadã de parades, ela também faz o seu trabalho de espionagem. Diferente de Reiner e Berthold, ela não surtou, mesmo estando em uma situação tão complicada. E também, Annie é muito boa em detectar quando as outras pessoas estão mentindo, sendo que ela descobriu a desonestidade de Armin muito antes de chegarem ao túnel subterrâneo. Annie é extremamente prática, e ela é honesta consigo mesma dos seus pontos fortes e fracos. Ela nunca terá problemas em tropeçar em seus próprios sentimentos, ou tomar atitudes baseadas neles. Annie não vê problemas em admitir publicamente os seus defeitos, até mesmo para estranhos. Apesar de não ter entrado em colapso psicológico, ao ver que está fazendo mal a pessoas inocentes em parades, Annie tem alguns momentos de sofrimento, como por exemplo, ao chorar na sua forma de titã. Ela perdeu o Eren e ela estava o sequestrando. Suas lágrimas são por várias razões. Ter perdido para um humano Ackerman, ter perdido o titã fundador que estava dentro da sua boca, estar fazendo mal àqueles que eram seus amigos e comiam e dormiam sobre o mesmo teto, e servir o exército de Marley sem nenhuma opção. Caso contrário, ela e sua família encontraríamos sofrimento. Depois de sair do cristal, Annie passa por uma mudança na sua personalidade. Bem de leve, ela amadureceu um pouco e ela decidiu trabalhar com os seus ex-colegas, formando assim a aliança para parar Eren Yeager, sendo uma das líderes da frente que iria contra os Yageristas. Nesse modo, ela demonstra um pouco mais dos seus sentimentos e está um pouco mais aberta para se relacionar com as pessoas. Em um governo controlado como é o governo de Marley, dificilmente as crianças órfãos são entregues assim de qualquer modo. Geralmente, tudo é feito com um controle até abusivo. E uma das melhores teorias que existem sobre os pais da Annie é que a mãe de Annie é Marleyana e isso aconteceu há muitos anos atrás. Após o seu nascimento, a mãe de Annie fez um exame de sangue na sua filha para descobrir se ela era Marleyana ou Eudiana. Caso o exame de sangue desse Marleyana, ela não poderia se transformar em titã ao receber líquido espinhal e poderia viver como uma Marleyana tranquilamente. Porém, caso o exame de sangue desse Eudiana, ela teria que viver confinada em uma vida completamente diferente na miséria. A mãe de Annie teve um caso com um homem Eudiano. Embora não se saiba exatamente o que aconteceu com a mãe de Annie, ela foi mandada para a zona de Libério onde vivem apenas os Eudianos. Os filhos entre Marleyanos e Eudianos são um completo tabu além de serem proibidos. Assim como Rainer, Annie tem descendência Marleyana e existe uma ótima teoria de que ela tenha sangue real. Isso porque ela tem um pequeno controle sobre os titãs puros muito semelhante ao controle que Zeke tem sobre os titãs puros. E depois da bebê Annie ser deportada, ela foi adotada pelo Sr. Leonard, que é o seu pai adotivo que nós conhecemos no anime. O Sr. Leonard também é um pouco apático e não costuma demonstrar muitos sentimentos. Apesar de amar bastante a sua filha, ele também a vê como um instrumento de subir de vida, já que ele pode deixar a garota se tornar uma titã e assim ganhar vários benefícios. Para isso, desde criança, desde bem pequena, ele treinou Annie nas artes marciais para que ela ficasse forte, para que ela fosse uma menina séria, dedicada, instruída e focada na sua missão. E assim, Annie cresceu sendo criada pelo seu pai adotivo. Annie ingressou no exército de Marley como candidata à guerreira e foi elogiada como impecável nas suas habilidades de combate. Mais tarde, ela foi escolhida como uma das portadoras de titã e recebeu a titã fêmea. Após vários treinamentos, o exército de Marley viu que Annie, na sua forma de titã, conseguia usar como maestria as suas habilidades de luta e assim, selecionaram ela para a missão. A missão mais ambiciosa de todas as eras do governo de Marley, recuperar o poder do titã fundador. Quando Rainer, Annie e Marcel chegaram à Ilha Paradis, eles tiveram que atravessar um longo caminho da costa até as muralhas. Esse caminho está cheio de titãs e eles foram atravessando com cuidado para não ter que se deparar com titãs. Caso contrário, algum deles teria que se transformar e lutar. Naturalmente, eles foram parando e acampando. Em um dos acampamentos, Rainer foi surpreendido por uma titã pura que se lançou na sua direção. Ele, assustado, não conseguiu se transformar a tempo e quem saltou na sua frente salvando a sua vida foi Marcel, que foi devorado pela titã pura de Ymir. Rainer e Bertold e Annie saem correndo desesperadamente para fugir da titã pura. Depois de escapar do titã, Annie começa a atacar Rainer pela sua covardia, por ter sido salvo por Marcel. Ela diz que eles têm que recuperar o novo portador do titã mandíbula e darem um jeito de voltar para Marley, mas Rainer diz que eles precisam continuar a missão. Annie continua a espancar Rainer, dizendo que nunca acreditou na lavagem cerebral de Marley. Rainer insiste que eles têm que continuar a missão, pois Marley não perdoaria se eles voltassem de mãos vazias. Annie entende e aceita. O plano inicial era que Marcel se transformasse no titã mandíbula e levasse os três para o topo das muralhas. Porém, agora eles tiveram que desenvolver um outro plano e assim Annie se transformou em titã e levou Rainer e Bertold com ela. Quando Annie estava chegando perto da muralha Maria, ela convocou uma horda de titãs puros que se reuniram à volta dela. Porém, Annie fica cansada e volta à sua forma humana e é então que Bertold se torna o titã colossal e destrói as muralhas. Após o ataque, Annie, Rainer e Bertold se passam por cidadãos que estão fugindo no meio do caos e entram para dentro das muralhas. Annie, Rainer e Bertold inventaram histórias sobre o seu passado dentro das muralhas e se passaram por refugiados com sucesso. Durante os dois anos seguintes, Annie costuma entrar e sair da capital real e ela está fazendo pesquisas sobre tudo dentro da ilha Parades. Ela descobre que o rei de Parades é uma farsa e que o verdadeiro rei está reinando pelas sombras. Foi Annie também que descobriu que a igreja das muralhas estava monitorando Crystal Lens que futuramente foi revelada como História Reis, a filha do verdadeiro rei. Em um dos treinamentos, os soldados precisam se desarmar uns aos outros e eles fazem isso usando facas de madeira. Durante o treinamento, Annie mostra uma habilidade muito fora do comum, derrubando outros soldados muito maiores e mais pesados que ela com uma facilidade inacreditável. Nesse momento, todos viram como a habilidade de artes marciais de Annie era uma coisa surpreendente e quase cinco anos se passaram com Annie dentro das muralhas. Ela continua investigando o paradeiro do Titã Fundador para descobrir onde ele está. Nessas buscas, ela acaba se deparando com Kenny Ackerman. Ela decide segui-lo, achando que ele a levará ao verdadeiro rei. Porém, Kenny Ackerman já sabia que estava sendo seguido. E assim, os dois acabam se confrontando rapidamente, mas Annie consegue fugir. Depois, ela se reúne com Reiner e Bertolt e novamente dá a ideia de voltarem para Marley, já que já se passaram vários anos e eles ainda não conseguiram nada. Reiner insiste em ficar em parades e diz que se eles voltarem de mãos vazias após cinco anos, para Marley, eles não serão perdoados. Nem eles, nem as suas famílias. E é aí então que Reiner decide destruir a Muralha Rose para ver se o portador do titã fundador finalmente se move e decide defender o seu povo. Algum tempo se passa e Bertolt decide se transformar em titã colossal no distrito de Trost, destruindo a muralha. Várias batalhas acontecem e Marco acaba ouvindo a conversa de Reiner e Bertolt. E assim, eles o entregam para um titã puro. Quem solta seu equipamento de manobra 3D para ele não ter escapatória é a própria Annie. Parece que nesse momento, todos os três tiveram um choque de realidade e de personalidade. Afinal, a pessoa que eles estavam deixando ali para ser devorada por um titã puro era uma pessoa inocente. E os três se sentiram mal ao fazer isso. Mas algum tempo se passa e dois titãs puros são capturados para serem estudados. Hange está completamente animada com as suas novas pesquisas e até deu nome para os titãs. Porém, Annie e Reiner mataram os titãs à noite, para não deixar que o povo da Ilha Parades descubra mais sobre os titãs e como controlar os seus poderes. Uma investigação então é iniciada para descobrir quem foi que matou os titãs. E então, uma inspeção nos equipamentos de manobra 3D começa a ser feita. Annie apresenta o equipamento do Marco ao invés do dela. Tudo está indo bem até a 57ª expedição da tropa de exploração. Quando Annie usa a sua forma de titã fêmea para liderar um grande grupo de titãs puros e tentar capturar Eren. Nesse dia, Annie eliminou vários membros da tropa de exploração. Quando ela chega na floresta, Irving havia criado uma armadilha, onde vários fios entraram no corpo da titã fêmea e aprenderam. Ela ainda teve tempo de tapar a sua nuca para se proteger. Os fios que foram lançados na titã fêmea também são feitos de bambu de ferro, uma liga metálica orgânica extremamente resistente. E ela não conseguiu se mover mesmo com sua gigantesca força. Foi aí então que Annie deu o seu grito e chamou vários titãs puros para que devorassem o seu corpo. Assim, ela conseguiu fugir usando o equipamento de manobra 3D. Então Annie alcança a Erin e se transforma em titã novamente. E os dois se envolvem em uma luta brutal. Erin começa a reconhecer os movimentos de Annie, já que o titã usa o mesmo estilo de luta que a sua colega. Ela acaba capturando a Erin para dentro da sua boca e foge. Mikasa, desesperada, começa a persegui-la e Levi chega para ajudar. Embora Annie tente lutar, ela começa a ser oprimida pelos ataques Ackerman. E assim, o seu titã é completamente incapacitado, sendo dilacerado nas juntas, perdendo assim a sua capacidade de movimento. Ao cortarem o seu maxilar, eles conseguiram resgatar o Erin e, enfim, eles recuaram. Algum tempo depois, Annie recebe uma missão. Armin se aproxima e pede ajuda dela para esconder o Erin até que eles possam convencer o rei a proteger melhor as muralhas. Annie, relutante, concorda. Com ela está seu anel e ela está pronta para se transformar em titã a qualquer momento. Quando Armin tenta convencê-la a entrar no subterrâneo, ela afirma que não vai entrar. Então Armin começa a implorar para que Annie se junte a eles e prove sua inocência. Então Annie sorri e elogia Armin por ter a encurralado. Armin dispara um sinal, fazendo com que os membros da tropa de exploração surjam e encurralem ainda mais Annie. Aparentemente capturada e imóvel, ela conseguiu ainda ativar o seu anel e ferir o seu próprio dedo e se transformou na titã fêmea. Nesse dia, Annie também eliminou várias vidas. O interessante aqui é que quem está mais chocado com isso é o próprio Erin. Ele não consegue acreditar que Annie aquela mulher que ele admirava tanto por ser tão boa em artes marciais era a sua inimiga o tempo todo e ele nunca lutou. Então, relutante, ele não conseguia se transformar. Ele tentava, ele se feria, ele se mordia, mas ele não conseguia se tornar um titã. Soterrado nos escombros e ferido, depois de refletir um bom tempo, Erin conseguiu se transformar e lutar contra Annie. A luta foi intensa e destruiu grande parte da cidade. Até que Erin decidiu devorar Annie. Para se proteger, ela se trancou no cristal e desde então se passaram quatro anos. Seu primeiro ato depois de acordar foi fazer Hit como refém, mas Annie foi espancada pois está num estado de fraqueza muito grande após estar quatro anos em coma dentro do cristal. Annie, na sua última tentativa de tentar persuadir, ameaça se transformar em titã. Após ser chamada para o mundo da consciência, Annie entende a situação. Erin ameaça o mundo todo e diz que vai pisotear tudo fora da ilha Parades. Annie fica apavorada e pensa apenas no seu pai. Afinal, tudo isso que ela viveu até agora foi apenas para melhorar a vida do seu pai e agora nada mais faz sentido. Annie decide então junto com seus amigos se aliar ao povo de Parades e formarem a Aliança. Um grupo completamente inesperado com o intuito de parar Erin Ega. E assim, após a conclusão da batalha, a Aliança não se desfaz. Os companheiros Eldianos de Parades e Eldianos de Marley decidem se reunir e toda vez que é mostrada Annie está ao lado de Armin. Esses dois, que já tiveram muita química durante muitas vezes na história, estão muito próximos e tudo indica que eles formaram um ótimo casal. Todo o massacre e derramamento de sangue foi magicamente perdoado. Foi tudo resolvido no final e as pessoas simplesmente esqueceram os crimes umas das outras. Annie atravessou todo esse pesadelo durante a sua vida e no final, já com 23 anos, 1,53m de altura e 54kg, Annie continua viva e feliz. Afinal, a regra dos 13 anos já não importa mais, já que ela não pode mais se tornar titã. Para ver mais histórias de outros personagens, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Joel, vou ficando por aqui e até a próxima. e até a próxima.